O terrível contexto do vídeo 3 garotas e um gato que surgiu na internet no ano de 2015 gera revolta até o dia de hoje. E eu aconselho que você nunca assista, mas caso você tenha ficado com uma curiosidade, eu te explico tudo o que acontece de uma forma mais leve. Olá, eu sou Cid, ou bravo, e aconselho que você prepare seu psicológico. São quase 4 minutos de vídeo, onde um gato filhote vive um pesadelo causado por 3 mulheres, que utilizam ele literalmente como um tapete. De forma sádica, elas fizeram isso bem lentamente, começando pelas patinhas traseiras. Conforme elas iam avançando, elas o amassavam cada vez mais. No começo, ele até chorava, mas por fim, quando elas chegaram nessa região, é possível perceber que ele perde o ar e não esboça mais reações. E no final, elas são vistas andando de um lado para o outro, como se ele fizesse parte do chão. E no final, elas são vistas andando de um lado para o outro, como se ele fizesse parte do chão.